Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a correção é só para quem tem um livro antigo, páginas 162 e 163, exercícios 1 a 3. Primeiro vocês fizeram a leitura da tirinha, que saiu na Folha de São Paulo, onde tem dois amigos conversando. Um vira para o outro e fala assim, ei Chico, cadê o amabilíssimo? Aí o Chico responde, pelo amor de Deus, não me fale mais nesse cara. Aí o amabilíssimo chega e dá um soco nele e fala, ingrato, só que era o amabilíssimo homem das neves. Ele é grandão, né gente? No primeiro quadrinho, é empregado um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético. Então, superlativo, gente, amabilíssimo. Qual que é a forma analítica equivalente a essa forma sintética? Então, é aquela que a gente coloca um adjetivo ao lado do substantivo. Então, amável, então eu vou colocar o muito, muito amável. Letra B, que alteração fonética você observa entre as formas analíticas e sintéticas desse superlativo? Então, a alteração é a seguinte, a terminação vel, de amável, é trocada por bilis, de amabilis. Aí virou amabilíssimo. Número dois, a alteração fonética que você observou na questão anterior se deve ao fato do sufixo íssimo ter se ligado diretamente à forma latina amabilis. Em latim é amabilis, em português amável. O mesmo fenômeno ocorre com os adjetivos a seguir. Deu o superlativo absoluto sintético desses adjetivos, de acordo com a norma padrão, a partir das formas latinas indicadas entre parênteses. Então, nós não vamos olhar a forma em português, nós vamos olhar a forma em latim, que está dentro do parênteses, aí que nós vamos passar para o superlativo absoluto sintético, ok? Antigo, mas nós vamos olhar o parênteses. Antico, então nós vamos fazer com o quê? Antiquíssimo, com o quê? Amargo, entre parênteses, amaro. Então, vai ser amaríssimo. Áspero, entre parênteses, ásper. Então, aspérrimo. Doce, entre parênteses, dulce. Então, será dulcíssimo. Fiel, entre parênteses, fidel. Então, nós vamos escrever fidelíssimo. Magro, macer. Vamos escrever igual está dentro do parênteses. Só vamos acrescentar o érimo. Macérrimo. Igual a gente acrescenta íssimo, a gente também acrescenta érimo. Livre é liber, então libérrimo. Pobre é pauper, então é paupérrimo. Sábio é sapiente. Então, nós vamos pegar o do parênteses. Sapientíssimo. Provável, probabilis. Então, nós vamos pegar o do parênteses. Probabilíssimo. Ok? Número três. Olha como que é a forma superlativa absoluta sintética da palavra feio. Olha. Feio mais íssimo. Não é feíssimo. É com dois is. Fe e íssimo. Por que que aconteceu? A palavra feio, a gente tira a vogal O. Ela soma, desaparece. E a gente acrescenta o íssimo. Então, fei mais íssimo vira fei e íssimo. A mesma coisa vocês vão fazer com as palavras cheio, frio e sério. O cheio tira o O e deixa chei. E junta íssimo. Che e íssimo. Frio. Vamos tirar o O. Fri e íssimo. Sério. Vamos tirar o O. Série e íssimo. Ok? Então, é só, gente. Fiquem com Deus. Tchau.